A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, dando sequência ao nosso estudo, à nossa leitura, aprendendo com esse povo todo aqui, nesse momento do livro Paulo Estevam, o meu livro, nós estamos na página 165, e o capítulo é o nono, que Abigail se tornando cristã, ela está prestes para desencarnar, e ela está aí na conversa com o Saulo, e mesmo assim ela está falando sobre Jesus, ela está muito tranquila, o Saulo está inquieto, porque ele quer saber se ela perdoou ele por conta da morte de Estevam, e ela diz que está super tranquila com relação a isso. Então foi um grande ensinamento para nós, no último programa, que abordamos essa questão do perdão. E, continuando, o Emmanuel disse o seguinte, que Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea, e teve os olhos úmidos, despediu-se, a noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis designos do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas, que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Então, neste momento, o Saulo já está começando a se amolecer, porque ele está nervoso ainda por conta de Jesus, mas, como ele fala, que ele nunca tinha meditado sobre isto antes. Então, ela está trazendo uma nova percepção da vida. E o Emmanuel disse que ele não compreendia Deus, senão como um Senhor poderoso e inflexível. Esse é um grande ensinamento para nós, esse é um grande ensinamento da doutrina espírita, que nos liberta dessa ideia de um Deus perverso, que castiga, que comanda, que tudo está nas mãos de Deus. Se der certo ou der errado, está na mão dele. Quando, na verdade, nós é que precisamos ter a nossa mão, a condução da nossa vida em nossas mãos. Muitas pessoas, eu fiz um atendimento fraterno, que o filho de uma senhora estava preso, ele participou de um assalto e, lá em um determinado momento, ele cometeu um crime. E ele matou uma pessoa, foi pego, foi preso. E ela falou para mim, ah, Deus sabe o que faz. Falei, olha, mas vamos refletir. Ele está no presídio porque ele matou uma pessoa, mas Deus quis isso? Isso estava no planejamento reencarnatório dele? Esta foi uma vontade de Deus? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, porque senão a gente traz ainda essa ideia de que tudo o que acontece é porque Deus quer que aconteça. As coisas acontecem com a permissão de Deus, mas é porque estamos sob uma lei chamada livre-arbítrio, que nós vamos decidindo as coisas, mas automaticamente, toda vez quando nós fazemos valer a lei do livre-arbítrio, nós estamos sob uma lei chamada de ação e reação. Para cada decisão nossa, para cada escolha, tem uma consequência, tem uma resposta. Então, se nós matamos e fomos presos, isso é uma lei natural, que também está expressa na lei dos homens, de que na lei da sociedade, quando você faz mal para a sociedade, você tem que ficar à margem da sociedade. Então, isso aí é um grande momento para ele, porque ele nunca pensou sobre isso, porque na mente dele, esse Deus, ele apenas castiga. E aí ele diz, repetindo aqui, não compreendia Deus, senão como um Senhor poderoso e inflexível. À sua vontade soberana, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas, mas começava a perquerir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava, em parte alguma, a paz anelada ardentemente? Todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Homens enfermos e valetudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que Saulo desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa. mais lembrava de sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era em contexto que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. olha que ensinamento aqui, porque mesmo ele preso à materialidade, ele tinha essa visão muito material, mesmo ele vendo que a noiva estava ali morrendo fisicamente, mas ela tinha uma visão e ela tinha uma alegria, porque ela estava já antevendo o tal reino de Jesus. Quando ele fala, meu rei não é deste mundo. Embora ela fisicamente esteja doente, mas ela sabe da vida espiritual, da imortalidade da alma. E isso traz para ela uma experiência, um desejo de viver essa experiência muito interessante. Por quê? Os cristãos, quando eles estavam, iam lá para as arenas e tal, todos iam cantando. Por quê? Porque eles não estavam mais com a visão, com os sentidos, ali presos às questões materiais, mas sim já desejando esse reino dos céus, já se projetando para um futuro espiritual. Então, isto faz com que a gente venha fazer a reflexão, saber sobre isto, sobre a vida futura, o que que te faz ser diferente? Quando você está amargurado, triste, pensar nessa vida futura, nessa imortalidade da alma, nessa progressão do espírito, te diz alguma coisa, te liberta, te deixa feliz, ou isso não implica em nada? Ou você ainda não acredita sobre isto? Porque veja que o Estevam, próximo de desencarnar, ele estava tão bem com ele mesmo, ele estava tão seguro para onde ele estava indo, o que que ele estava vivenciando, e como ela está falando, como ele está falando aqui, é como se ela estivesse contemplando interiormente a paisagem de outros mundos, estarmos realmente progredindo. Então, saber sobre o mundo espiritual, a imortalidade da alma, a continuação da vida, a reencarnação, isso tem que gerar em nós alegria de viver. Porque aí a gente vai entender que tudo passa, mas a gente precisa ter essa visão de futuro. E o Emmanuel diz que estas reflexões não lhe deram em sejo a admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente, desenhava-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho da raça, falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha, naturalmente, da ignorância que lhes era a panágio. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. Então, na verdade, ele aqui estava com a visão ainda tão materialista, porque ele só conseguia entender as pessoas se voltando para Jesus, as pessoas já doentes, da decadência física, por não ter grandes conhecimentos, de cultura, e por estarem abandonadas. Mas, isto é a visão dele. Ele não conseguiu entender o que está por trás da orientação de Jesus de acolher os mais necessitados. Que foi isso que chamou a atenção do Gamaliel. Porque o Gamaliel fala nunca, nenhum escrito, ninguém falou sobre isso. E esta atitude dá felicidade para as pessoas. Então, ele parou para entender sobre isso. O Saulo, não. Ele continua, embora nesse momento ele está antagônico, com muitos, está vivenciando muitos sentimentos, e principalmente porque ele está vendo que a mulher que ele ama vai desencarnar. Então, essas reflexões ele vai fazendo o tempo inteiro, querendo encontrar respostas. E aí, o Emmanuel diz que o homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vivo. Figurara-se-lhe, haver resolvido o problema. Continuaria a luta, contava com o breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, casaria com Abigail e com facilidade. Disso a Dilaía, dos fantasiosos, quão perigosos engordos daqueles ensinamentos condenados. do âmbito do seu lar feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Então, nesse momento, quando ele vai se afastando dela, os pensamentos, ele vai se tornando, voltando para aquele velho Saulo. E o Emmanuel diz que esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Mas, no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou Camil de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os, lívido como cera, mudo, dirigiu-se para o quarto onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores, do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas as mãos dedicadas e carinhosas que lhe haviam dado à vida. Abigail recebeu com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe, precipite. O coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Então, pela primeira vez na vida, ele está assim diante de alguma coisa que o dinheiro dele não compra, o poder dele não tem valor, a vontade dele, a força, nada. ele não pode fazer nada. É a primeira vez que ele estaria apenas assistindo sem nada fazer. E aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. E ele falava, como foi isso, Abigail? Ainda ontem deixei-te tão esperançado, pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Então, ele está aqui nessa grande barganha, como ele se achava tão fiel a Deus, ele realmente estava nessa barganha dando uma carteirada para que Deus furasse ela para ele. E extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se a seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Então, várias coisas estão acontecendo aqui com ele pela primeira vez. Pela primeira vez ele chorava intensamente, pela primeira vez na vida ele sentia-se tremulo diante do irremediável. Então, ele está se sensibilizando. Teve uma vez que eu escutei uma frase muito interessante. A frase era assim, olha, abre teu coração antes que um cirurgião abra. Porque, às vezes, nós vamos nos fechando, nos fechando, e, às vezes, nos adoecemos, nos infartamos, e aí vem um cirurgião e tem que fazer uma cirurgia no coração porque a gente fica com essa coisa presa. Então, é uma frase que eu achei bastante interessante. então, ele que era um homem tão materialista e se achando tão imbatível, pela primeira vez, no mesmo dia, várias coisas estão acontecendo com ele. Então, Emmanuel diz que, lendo-lhe a sensibilidade por meio das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chore, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. E aí ele diz quero-te comigo em toda vida. E ela diz contudo é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os designos supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te de onde estiver e te consagrarás ao eterno em esforços sublimes e redentores. então nesse momento ela está estabelecendo uma aliança com ele que vai muito além das questões físicas, muito além dessa aliança de matrimônio material. E aí o Emmanuel diz que via-se que agonizante e movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. E ele diz quem te deu semelhantes ideias? Porque ela está falando aqui que a morte não é o fim do tudo, que tudo vai continuar até de uma forma mais intensa. E ele quer saber de onde ela viu isso. E ela diz essa noite depois que partiste senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito. Tenho esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto, porque, então, deixarei de ser tua companheira. Seguirei teus passos no caminho, levartei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono, auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir aos pensamentos na verdadeira compreensão. Nossa, quanto ensinamento aqui. então ela está falando para ele sobre reencarnação, imortalidade da alma, reino de Deus, parceria com Jesus, laços de afeto, nada se perde, e ela fala também desse planejamento para ele mesmo, olha, segue o bom caminho que nós vamos estar juntos. Então, é uma lucidez espiritual da Abigail muito grande, e o esforço da moribunda havia sido imenso, a voz extinguira-se na garganta, de seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava saúdo desesperado, mas, após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia, Gesiel já veio, buscar-me. Então, ela está ali também vendo, deslumbrando esse mundo espiritual. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth estava esta soluçante desfeita em pranto, abraçou-se Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal. A agonizante fixou o olhar respectivamente em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos, o céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifugentes, enquanto os pássaros em recolhida cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura, abatera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha de Leta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso, ali se deixava ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth lavava em lágrimas, cobria de rosas a morte adorada que parecia dormir. E então, agora, nesse capítulo nono, encerra com a morte da Abigail, mas essa morte demonstrando, vivenciando toda a continuação da vida. Que fica esse ensinamento para nós, essa visão da Abigail, da vida continua. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.